Olá, tudo bem? Então, estamos mais uma vez aqui com o direito do servidor para você, mais uma semana aqui para a gente tratar do seu programa servidor. O programa é seu, não é meu, não é nosso aqui, é seu. É você que é servidor, que está aqui aprendendo conosco, tirando suas dúvidas, mandando suas perguntas e toda a equipe aqui da Folha Dirigida Online está voltada para te ajudar, para te dar informação, para fazer com que a informação chegue até você. Então, esse é o teu programa, é o programa do servidor, é o direito do servidor, tá legal? Bom, a gente havia dito no programa anterior que hoje nós iríamos entrevistar um servidor sobre uma situação específica. No entanto, dois assuntos surgiram em pauta durante esse tempo agora e a gente vai ter que trazer esses assuntos porque interessam mais esses assuntos que propriamente a dúvida específica. Então, a gente vai tratar de dois assuntos, um nessa semana e um na próxima, dois assuntos que surgiram, informações vindas do governo federal, que repercutem diretamente na vida do servidor, na nossa vida, na minha, na sua também. O primeiro assunto, é esse que a gente vai debater aqui hoje, é o assunto do remanejamento, está sendo falado, dos militares da reserva para assumirem cargos ou funções civis. É uma espécie de remanejamento que a gente já trabalhou aqui no nosso programa Direito do Servidor, nós já falamos sobre remanejamento, mas é aquela ideia aplicada para os militares da reserva que vão ocupar posições civis. Muito bem, esse é um debate que foge um pouquinho as raias políticas e chega no debate jurídico, condicional, porque ao remanejar servidor militar da reserva para ocupar um cargo, por exemplo, civil, eu certamente estarei violando o princípio do concurso público. Então, de cara, essa ideia do governo federal de remanejamento, ela já esbarra de cara no princípio concursivo do artigo 37, inciso 2 da Constituição. A gente já tem aí uma primeira preocupação. Eu digo isso porque, aqui na redação, nós recebemos muitas perguntas dos nossos espectadores, muitas perguntas de vocês, no sentido de estarem preocupados com esse remanejamento. Bom, eu vou perder a posição, eu vou perder meu cargo, o militar vai ocupar minha função. Calma, isso não vai acontecer. Você que é concursado, você não corre esse risco, certo? Você não tem o risco de perder a sua colocação para o militar da reserva que está sendo remanejado. A ideia ali é aproveitar esse militar em uma espécie de um cargo extra, vamos dizer assim, né? Mas a gente esbarra no segundo problema. Para que eu tenha um cargo extra, eu preciso de uma lei para criar o cargo. E aí volta para o primeiro problema. Uma lei cria o cargo, mas o cargo só pode ser provido para o concurso. Então, sempre a gente dá a volta e cai novamente na questão do princípio do concurso público. Veja, você, servidor, não tem que ficar preocupado com isso, tá legal? Não fique preocupado com essa ideia do remanejamento. Se ela vier, ela não vai te atingir, mas tem aspectos constitucionais aí que precisam ser melhor debatidos. Precisam ser debatidos com a sociedade, inclusive. Os juristas têm que se manifestar quanto a isso. E, para a gente concluir essa ideia aqui, tem mais um problema. É o problema previdenciário, que é o segundo tema que nós vamos debater na semana que vem. Eu falei que tinham dois temas importantes. Um é remanejamento, o outro é a recém-reforma da Previdência. De que maneira isso vai atingir o servidor? A gente vai ver isso. Mas veja, quanto ao aspecto previdenciário, tem um outro problema aí. Porque o militar, ele não contribui para a aposentadoria, desculpa. Ele contribui para a pensão. O militar não paga para custear sua própria aposentadoria, que é custeada pelos cofres públicos, pela fazenda. Então, o militar, ao não pagar a aposentadoria, e quando ele volta a ocupar um cargo, certamente ele vai ter que contribuir. E aí vem a dúvida, né? Essa contribuição do militar vai para onde? Vai para o regime geral? Vai para o regime próprio? Ele não vai aproveitar? Ele não vai ter uma contraprestação direta? É o princípio da solidariedade? Enfim, são diversas questões que o governo vai ter que enfrentar, se não política, juridicamente. Se não enfrentar agora, na hora da elaboração do programa de remanejamento, terá que enfrentar nas raias do judiciário. Então, são todos esses temas importantes para a gente debater, mas o principal deles, né? O principal, essa questão do remanejamento é inconstitucional, da forma como está sendo concebida, e não vai atingir você, servidor. Não vai te atingir porque isso não tem a ver com o teu cargo, tá legal? Então, não se preocupa, o máximo que vai acontecer é você trabalhar ao lado de um militar com um cargo da reserva, com um cargo extra, vamos dizer assim, né? O que não seria uma coisa ruim, tendo em vista que a disciplina militar é uma disciplina que a gente tem que aprender muito com ela. A gente do meio civil tem que aprender muito com essa disciplina militar, tá legal? Veja, eu não sou contra o remanejamento, eu sou contra a forma como ele está sendo feito. Eu sou contra a maneira da entrada desse militar sem um concurso público. Isso também pode repercutir na quantidade de concursos públicos que serão realizados esse ano. Também mexe, porque se eu aproveito o efetivo que está lá na reserva para a vida civil, eu deixo de fazer concurso para a vida civil. Então, a gente precisa estar o tempo todo atentos a isso, o tempo todo abordando essas questões, tá legal? Eu espero que a gente tenha dado uma clareada nesse tema para que você consiga refletir melhor junto comigo. Qualquer dúvida, manda para cá, sou servidor arroba folhadirigida.com.br sou servidor arroba folhadirigida.com.br Manda para cá que a gente vai dirimir essas dúvidas. Já na próxima semana, a gente também vem com um programa extra, esse programa que vai falar sobre a reforma da Previdência, a proposta apresentada pelo governo federal, e vamos ver como é que isso repercute no servidor. É esse meu foco, tá legal? Então, desde já, já começa a mandar suas dúvidas aqui para o sou servidor arroba folhadirigida.com.br Já manda a dúvida que você quiser, qualquer dúvida, manda para mim. Eu vou tentar adimir essas dúvidas dentro do programa, do tempo de programa que a gente tem, e te aguardo, então, na semana que vem para a gente debater esse importante tema que vai repercutir na nossa vida de servidor. Tá legal? Ótimo! Então, até semana que vem, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho